Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal RopeloGames. No vídeo de hoje vamos fazer um recrutamento de temporada, a gente vai fazer uns mil recrutamentos aqui em três contas diferentes, então se você já gostou da ideia do vídeo deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Valeu aí Fasuno, vamos começar com o recrutamento do Fasuna aí, beleza galera? A gente vai fazer aí na conta dele alguns recrutamentos, vamos pegar, tenta pegar a Lust, que é a única heroína que ele não tem ainda na conta dele, então a gente tem que pegar ela pelo menos 7 barra 8 aí, né? Vamos lá então, corta giro mesmo, mais 10, vamos ver quem que vai pegar primeiro. Vamos ver, será que vem agora? Vem agora, opa! É ela mesmo, top demais, já começou muito bem, já começou ótimo. Vamos lá. Mais 10 aí, mais 10, mais 10, mais 10, tá indo bem o negócio aí, tá aumentando bem rápido, vamos lá. Cara, esse recrutamento tem 4 só assistidas, cara, e tipo, tem o FURIA também, cara, nesse recrutamento, então se você não tiver ele ainda, vale a pena sim, porque ele é meta game, né? Era muito bom o FURIA. Vamos lá, papo, top. Mais 10, vamos lá, já pegou 2, cara, ele não tem, é o único credo que ele não tem, ele já pegou 2 já, top demais, mais, muito bom. Opa! Shadow. RARF. Mais 10 aí. Vamos lá. Mais 10. Opa! Beleza, top demais, LUSH de novo, 250 tickets, LUSH 7 barra 8, muito bom galera, excelente. Deixe no comentário aí o que vocês acharam desse recrutamento aí do FURIA. Beleza, vamos pro próximo então, próxima pessoa fazendo recrutamento, próximo player, a Yagami, salve 236, salve, salve, Yagami, é nóis, tamo junto, vamos lá então, começar o recrutamento dela. Vamos lá. Aqui, o RARF já fica mais interessante porque ela ainda não tem esse herói, então, diferente do FASUR, que é um player que já tinha todos os heróis SX, só não tinha esses novos de temporada, ela não tem, então pra ela vai ser muito interessante aí pegar o RARF, né? O RARF é muito top, né? Vamos lá. Opa, já começou ali com a amante, com a LUSH, tá indo bem. Vamos lá. Mais 10, vamos lá, vamos que vamos. RARF, eu quero o RARF. RARF que é um negócio bom. Opa. RARF, cadê o RARF? A gente tem que pegar o RARF aqui, vamos que vamos. Cadê o RARF? O RARF que nós quer, o RARF que nós quer buscar ali, vamos que vamos. Torcem comigo aí, RARF, RARF, RARF. Vamos que vamos. Ae, boa, top demais. Mais. Tá bom, um amante, um RARF, o negócio tá indo bem. Começar mais 10 aí. Vamos que vamos. Vamos. Opa, Shadow. Já vi o Shadow em seguida. Beleza, a gente pegou o RARF, o amante e o Shadow. Vamos lá. Mais 10, instrutor de armas. Vamos lá. Mais 10. Vamos lá. Vamos lá. Mais 10. É agora, hein? Mais 10. É agora que vai sair, hein? É agora. Tô sentindo que é agora. Opa, não foi. Não foi. Opa. Aí sim, o afiamante de uma vez, galera. Que top, mano. Que top. Top demais. Vamos lá. Opa, de novo? Não? Não. Achei que ia estourar ali. Estourou agora. Vamos lá. Beleza. Shadow. Shadow top 7 barra 8. Mas tá bom. Já pegou dois. Dois RARF. Três. Dois Shadow. Dois RARF. Dois amante. É isso aí. Vamos lá. Vamos que vamos. Mais 10. Mais 10. Vamos ver o que vai ser agora. Vamos ver. Opa, 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 opa. Mágica. Mágica. Muito bom. Tá indo bem o negócio aqui. Mais 10. Mais 10. Mais 10. Mais 10. Opa. Deu uma travadinha. Quem será? Não. Destruidor. E agora que vai bater ali. E agora que vai bater o trevo. O trevo tá indo rápido aqui. Vamos lá. RARF. Que era o RARF. Pelo amor de Deus. Cadê o RARF. Shadow. Será que a gente pega mais um RARF aqui? É o RARF, cara. Pelo menos um RARF. Pra poder rodar bem aí nas batalhas. 6 barra 8. É, mas tem que tá 7 barra 8, né cara. Um herói em um SX aí. Top, né. RARF. Vamos lá. Mais 10. Vamos lá. Opa. Uaf. Top demais, galera. Aí ó. 850. 3 RARF. 3 Shadow. 3 Lush. É, a gente tem um que eu tenho muito do fase 1 com 250 também. Agora a gente vai fazer uma outra conta na última conta. Valeu. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Vamos pra ir pra último recrutamento aqui. Na conta do Crux Reborn do Estado 97. Bora lá, galera. Vamos fazer aí 190 tickets. Nessa conta. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar aqui agora. Tomara que dê muita sorte. Vamos ver. Só pra finalizar o vídeo aqui nos 190 tickets. O negócio aqui eu acho que vai dar bom, hein. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Já saiu o Amante. Ruff também. Nossa. Já começou bem aqui. Ruff e Amante numa só, galera. De uma vez. Que top. Vamos lá. Top demais, hein galera. Que coisa duro. Segunda vez que isso acontece. Aconteceu lá no recrutamento da Yagami. Agora do Crux Reborn. Mais 10. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O negócio tá indo bem aqui. 220 recrutamento. É, 190. Acho que é. 220 aí. Vamos ver se esse ticket vai dar alguma coisa boa. Já tá dando muito bom, velho. Que isso. Haha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Ruff. Top demais. Top demais. Um gol de Ruff já. Que que é isso, jovem. Top demais. Vamos lá. Eita. Nós. Vamos ver agora quem que é o próximo. Vamos lá. Cadê mais 10 aí. Tem que pegar mais um Ruff. Ruff. Imagina só. Pegar mais um Ruff. Que loucura. Com pouquinhos tickets assim. Pegando. Ruff aí. 7 barra 8. Vamos lá. Opa. Mais 10. Vamos ver quem que vai vir agora. Eita. Shadow. Nossa senhora. Mas é isso aí galera. Não teve tal ruim esse não. Então galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Deixe seu feedback abaixo. Valeu. Tamo junto. É nóis. Muito obrigado. Deixa o like no vídeo aí. Vamos ficando por aqui. Um abraço. E até mais.